Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Bom pessoal, hoje a gente está com essa... comecei a mexer aqui e eu digo por que não fazer o vídeo? Por que não fazer o vídeo? Vou fazer o vídeo Bom pessoal, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sino Para quando a gente postar um vídeo novo você receber aí, beleza? E pessoal, eu queria convidar vocês também a compartilhar o nosso canal Para outras pessoas que, ó, graças a Deus aqui o LCC01 está ajudando bastante gente aí Certo? Vamos lá, a gente está com esse motorzinho hoje 43cc Se vocês observam aqui, ele está bastante melado, tá? Tá, agora eu vou mostrar para vocês aqui onde é que está essa meladeira A gente vai tirar aqui essa embreagem, eu não vou ensinar vocês a tirar ela aqui hoje Vou tirar aqui o volante, tá? Tem outro nome aí que eu ainda vou pesquisar o nome dessas peças É... para me passar o nome correto para vocês Mas a gente hoje vai focar no vazamento E ó, já que eu mostro para vocês onde é que está saindo essa meladeira aqui Beleza? Vou tirar aqui e já mostro Beleza pessoal, deixa eu vir para cá que está escuro Pronto, aí a gente tirou o volante Ó, o primeiro indício aqui galera, ó O volante está todo sujo Só que está limpo Por que será? Então é o seguinte, eu vou, ó, limpinho Agora a gente vai passar para vocês onde é que está esse defeito Eu vou tirar aqui a vela Tirar aqui a velinha aqui, ó Ó a meladeira que está aqui galera, ó Qual é esse sintoma aqui dessa meladeira? Às vezes a máquina fica ruim para pegar Às vezes a máquina detona, acelera só Não dá regulagem, consome combustível Porque esse combustível aqui, que ela está fazendo a queima Ela está botando todo para fora galera Porque o combustível entra aqui, tá? No coletor Vem para cá, para cá, para a parte de baixo aqui Onde ela faz a transferência para a cabeça do pistão Para fazer a queima Só que não está Quando ela chega aqui ela expulsa Pela questão do vazamento Bora lá, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó Vocês estão olhando aí, ó O retentor galera, está folgado Dos dois lados, ó Vocês estão vendo aí? Ele está com folga nos dois retentores Retentor folgadinho aí, ó Vou mostrar Vou botar um papelzinho branco aqui para mostrar como é que está ombro Pronto galera, ó Esse papelzinho aí, ele está colado aqui galera No... Deixa eu rodar aqui para vocês, ó Pronto aí, ó Está rodando com o retentor aí, viu pessoal? Está pronto, ó Mesma coisa, você aplica para o lado de cá também, ó Botei um papelzinho para vocês verem aí, ó Ó Então é o seguinte galera Ele folgado aqui Não dá certo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai dar uma lavada aqui Vai trocar esses dois retentores Direito e esquerda, tá? Beleza? Eu vou fazer o seguinte Eu vou lavar ela Vou dar um talento nela aqui E a gente lava esse motor aqui com Limpa baú, óleo diesel A gente dá um talento aqui Quando a gente for fazer a montagem dos retentores E a retirada Eu mostro bem direitinho para vocês aí Beleza? Já já que a gente vai Beleza pessoal Quem não lembra desse motorzinho Olha o jeito que ele estava Todo sujo Bom galera Agora a gente é o seguinte A gente já A gente já está com os retentores aqui na mão Ó O retentorzinho daqui E o outro retentorzinho daqui, ó Opa E o outro retentor daqui, ó Por que que é legal aí A gente Colocar um retentor novo, galera? Porque ela vai comendo isso aqui, pessoal Ela come Fica fraquinho Então é o seguinte Eu vou ensinar vocês, ó Vamos ver se esse retentor vai sair Com facilidade Com facilidade Esse aqui eu já mostrei Deixa eu pegar ali Esse aqui vai sair com facilidade Quando é que a gente vai tirar ele aqui agora Bom pessoal, ó Vou botar aqui os retentores Bora lá Vou tirar de uma forma fácil aqui, ó O que que a gente vai fazer? A gente vai tampar a descarga aqui, ó Ó Tá? E a gente vai assoprar aqui, ó O que que ele vai fazer aí, ó? Sacou, hein, galera? O retentorzinho tá mole ainda Não tá ruim Tá? Agora a gente vai Tirar esse outro lado aqui Só que esse aqui, galera Ele só vai sair É... Estragando mesmo aí, tá? Já que eu mostro pra vocês direitinho Quando eu for tirar esse Você pode pegar um tesourinho A chave de fenda assim de ponta Você enfia aqui no pezinho aqui, galera, ó Ó É que ela sai É na manhã que ela sai aí, ó Mas pra isso aí, galera Você já sabe, né? Esse retentor você não vai poder mais usar mais É, meu amigo O bicho aqui tá Vou tirar aqui esse danado Vou pegar aqui Esse danadinho vai sair, ó Fecha mais, galera Só borracha aqui, tá, pessoal? O que a gente vai fazer aí, ó Vamos fazer uma limpezazinha aqui Os dois lados aí, tá? E agora, Luiz? Como é que a gente vai fazer? Ah, existe alguma ferramenta especial? Não, galera, ó Bora lá A gente vai pegar aqui, ó O retentorzinho originalzinho de fábrica A gente vai rosqueando ele aqui Ó, você vai rodando, galera, ó Você rodou ele Você vem aqui, ó Você bota um pouquinho dessa cola aqui, ó Aí você botou Aí você vem aqui, ó Pela sindicata, PVC, ó Ó Na manha Ficou a mesma alturinha aqui, ó Não precisa você socar ele até o final Tá? Tem algumas máquinas Que ela tem um Um Rebatedorzinho lá dentro Uma presilhazinha Pra não deixar ele entrar demais aí, tá? Um ressalto Porque se você enfiar ele muito Ele fica topando ali embaixo Ali, ó Esse aqui chega a estar limpo já, ó Vamos colocar o outro aqui agora também Esse aqui é bom Que ele é conizado Você só vem aqui, ó Botou? Mesma coisa aí, galera, ó Aí, ó Pronto, galera, ó Certo? Os retentor estão trocados Por que, galera? Que eu botei a cola Precisava, Luiz? Não precisava Botei a cola pela questão de segurança Tá? Porque pode ser que essa carcaça tenha estragado E tenha criado uma folga aí Certo? Mas agora eu vou fazer o seguinte Eu vou botar no modo rápido aqui Pra gente adiantar essa montagem dele Eu vou botar no modo rápido aqui Eu vou botar no meio Eu vou botar no meio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL